O Presidente do Governo Regional da Madeira assume que está a gastar meio milhão de euros por mês em testes à Covid-19 para recuperar a confiança dos visitantes. Em entrevista à Record TV, Miguel Albuquerque fala numa aposta forte para que a região seja considerada um destino seguro. É um duro golpe no motor da economia da região da Madeira. A queda repentina da atividade turística atirou perto de 61 mil pessoas para o desemprego e lay-off. O encerramento da atividade turista teve um efeito de paralisia brutal na nossa economia. Corrigimos, nós temos cerca de 43 mil pessoas em lay-off. Em entrevista à Record TV, o Presidente do Governo Regional admite que, nesta fase, o grande foco passa por proteger postos de trabalho e a sustentabilidade das empresas através de linhas de apoio financeiro. Se as empresas mantiverem os postos de trabalho ao fim de 18 meses, esse apoio converte-se a fome perdido. Portanto, é uma linha que vai até 100 milhões de euros. Estamos a negociar, uma que foi aprovada agora já na União Europeia, mais 20 milhões para as empresas grandes, sobretudo as grandes empresas autelares. E esperamos segurar a empregabilidade, que nunca será uma retoma rápida, retoma gradual do turismo, conseguiram manter os postos de trabalho através destes fundos de apoio. Mas, ainda antes do vírus chegar a Portugal, já a região da Madeira arrepiava caminho, de modo a encontrar uma estratégia para enfrentar a doença. Uma das grandes portas de entrada de turistas no arquipélago foi encerrada com a proibição de acostagem de navios cruzeiro. Logo depois, os aeroportos. Porque tínhamos a noção de que, sem um sistema de controle e sem a testagem, seria impossível controlar as cadeias potenciais de transmissão na ilha. Surgiram diversas cadeias. Uma das cadeias que surgiu foi na freguesia de Câmara de Lobos. Nós determinamos de imediato a cerca sanitária, fizemos a monitorização e a população respondeu à altura com grande sentido de responsabilidade. Desde o início da pandemia foram registados 102 casos de infecção na região da Madeira. Os únicos oito casos ativos foram filtrados durante a operação de testagem, que está a ser realizada desde o início deste mês no aeroporto do Funchal. O governo está a gastar meio milhão de euros por mês na realização dos testes, investimento que será para continuar nos próximos meses. Eu prefiro aplicar este dinheiro para as pessoas terem trabalho, as empresas de turismo continuarem a funcionar, e os funcionários e quadros do turismo terem um rendimento ao fim do mês com as empresas o seu salário, do que estar a pagar o fundo de desemprego e a distribuição das empresas. Por iniciativa própria, metade dos turistas provenientes da Alemanha e Holanda desembarcaram na região já com testes negativos à Covid-19. No entanto, a outra metade dos restantes passageiros ainda chega ao aeroporto sem ter feito qualquer controlo. E é aqui que reside a grande preocupação. Agora, o que era ideal era garantir no qual, da circulação dentro da Europa, que a viagem aérea, turística ou de qualquer natureza, fosse feita com a testagem, porque a testagem garante muito maior confiança. E a confiança é um fator psicológico determinante para o crescimento do turismo. O controle sanitário no arquipélago pode ser a chave para a recuperação do turismo na região, e por isso, para atrair visitantes, o governo regional até pondera a realização de testes no Reino Unido e Alemanha.